Futebol. Nos campeonatos estaduais, decisões de muita rivalidade entre as equipes. Em algumas, o título vai ser definido em dois jogos com torcida única. As primeiras partidas serão neste fim de semana. Caminhando, cantando e levando bandeiras, as maiores torcidas organizadas do Palmeiras tomaram uma das avenidas mais importantes da zona oeste de São Paulo. A manifestação foi pacífica, só de incentivo. Se a torcida do Palmeiras não pode ir até o estádio do Corinthians amanhã, então ela veio até o centro de treinamento dar apoio aos jogadores. É aquela atitude movida pela paixão, transferir energias positivas ao time como forma de compensar a ausência no Clássico. Faremos um grande jogo amanhã e com certeza esse título será nosso na Arena Palestra Itália. Para os técnicos Roger Machado e Fábio Carilli, disputar Clássicos com torcida única é de se lamentar. É muito chato, porque eu acho que o policiamento poderia fazer arrumar um jeito de ter os dois no estádio. É uma pena. Teria um impacto extremamente positivo a gente poder ter a nossa torcida ao lado também. Torcida única em Clássicos será norma também em Salvador. Medida adotada depois do último Bahia e Vitória, marcado por uma pancadaria entre os jogadores, que provocou 12 expulsões. Por mais que faça para não ter violência, os próprios jogadores fazem a violência em campo. No Rio, arquibancadas divididas. Botafogo e Vasco vão decidir o título diante de suas torcidas. Em Minas, nos dois jogos da final entre Atlético e Cruzeiro, o visitante terá direito a 10% dos ingressos. No Rio Grande do Sul, o Brasil terá 2 mil torcedores no jogo de ida em Porto Alegre. E o Grêmio, mil em pelotas na segunda partida. O coração está aqui. Domingo ele sai fora da boca. Para quem terá que acompanhar de longe as decisões, resta o gostinho de fazer a festa na rua. Valente! Valente!